Quais são os grandes desafios para as PMEs futuramente? Os desafios são muitos e depende dos setores em que estivermos a falar, mas o tema da exportação está claramente na ordem do dia e mantém-se. A própria inovação das empresas e a habituação às novas tecnologias, outro dos temas que está sempre na ordem do dia, a parte do capital das empresas e da sua estrutura, tornando-a mais robusta, tem sido um tema que Portugal tem vindo a melhorar muito nos últimos anos, principalmente com a ajuda das linhas capitalizar, que impõem alguns limites mínimos e isso tem feito com que o TECIDEM como um todo tenha melhorado nesse campo. E depois temos sempre os novos subsegmentos que vão surgindo em Portugal, agarrados aos grandes motores como o turismo, a indústria inovadora, que têm feito com que muitas empresas tenham crescido e o desafio é acomodar todas elas. Qual é o papel da banca nesta ajuda às PMEs para enfrentar os novos desafios? A banca tem ajudado em vários níveis, em termos financeiros e na ajuda da estruturação de capital, tem ajudado, no nosso caso do Banco Santander, ter uma oferta não financeira, muito linkada à parte da educação, que é bastante forte também, e também das novas tecnologias. Por exemplo, estamos a lançar neste momento um projeto para as PMEs, em que ajudamos a criar a app da empresa, como para, no fundo, ligar o que é a atividade e as novas tecnologias e fazer essa ponte, também o Banco tem sido um elo de ligação entre os dois. E que conclusões espera que saiam daqui hoje, da conversa de hoje? Eu acho que, dado o painel de oradores, o que podemos esperar é claramente as ideias que estão na ordem do dia em todos estes níveis. Acho que as tendências estão claramente marcadas e todos somos conhecedores de quais são. Agora, as visões que levam a que sejam possíveis a implementar, acho que será o que se poderá esperar aqui hoje.